Maestro do Madelan só conheço um pu-rra DJ GPS original Ta ligar, ligar, ligar Este é o Jp tengo que corres Gol com czytnota Doq vitor com assuntos A gente cria Todo mundo copia Este já grouco Mano a boda Cyas se vo Jericho Compia Borgo afine Nós somos palhaços E o que é o que nasceu Onde é a rua minha rebola Me esquece até o chão Não se deve mexer com quem está quieto, hein? Tu vai ser tan, tan, tan Emporradão de sol Emporradão de sol Emporradão de sol Emporradão de sol Emporradão de sol